Olá, eu sou Priscila Genaro e esse vídeo é o terceiro vídeo da série de três. Nesses três vídeos eu estou explicando a nossa última apresentação no dia 9 de julho. Foram três coreografias, uma com pandeiro, uma com punhal e essa terceira. Caso você não tenha visto os outros dois, vá lá no canal, dá uma olhadinha, vale a pena. No blog também tem as explicações das músicas, tem a explicação da coreografia. Esse vídeo eu vou falar especificamente da terceira coreografia. Essa música que foi escolhida é uma música que eu adoro. Ela chama Bolero e o compositor é Ravel. E na década de 70, o coreógrafo Berjá, ele coreografou uma composição coreográfica maravilhosa, com um bailarino solista, dançada por vários homens. Acho que nos anos 90, por aí, também eles vieram no Brasil e apresentaram. Eu não tive a oportunidade de ver, mas eu adoro essa música, eu adoro essa composição coreográfica. Vou colocar o link embaixo para vocês verem. E há muitos anos eu queria fazer esse trabalho. Então, eu me inspirei nessa coreografia para montar a coreografia de dança do ventre. Então, ela é uma inspiração livre. Então, é uma música que não é árabe, em que eu me inspirei numa coreografia de balé contemporâneo para montar uma dança de dança do ventre. É uma tarefa delicada, para não ofender os mais radicais, os mais tradicionais. Então, é uma tarefa muito delicada. E eu venho trabalhando essa coreografia desde outubro do ano passado. Embaixo na descrição, eu vou colocar os links de todas as vezes que nós apresentamos ela. Todas as vezes que nós apresentamos essa coreografia, apresentamos de formas diferentes. Porque ela é uma coreografia baseada em uma inspiração. Foi num momento de inspiração mesmo em que eu me vi dançando. Então, eu peguei algumas características da coreografia de Bejap. Eu queria fazer uma releitura de Bejap. e coloquei o meu trabalho em cima. E vou colocar todos os links para vocês perceberem as diferentes formas de dançar a mesma música. Dançamos no Mercado Persa com o maior número de pessoas. Nós fomos em 13 pessoas, se não me engano, no Mercado Persa para dançar essa coreografia, que ficou espetacular. Dançamos na fábrica de cultura em outubro do ano passado, a primeira vez. Nós tínhamos ensaiado ela apenas, acho que duas vezes. E levamos a coreografia assim mesmo. E ficou lindo. Dançamos no final do ano, na nossa festa de encerramento, na nossa amostra de Natal aqui do Fides. Dançamos em Atibaia. Ela completa. Essa música tem quase 15 minutos. Nós lançamos essas três primeiras apresentações, fizemos ela completa com 15 minutos. E depois, no Mercado Persa, fizemos só com 5 minutos, que é o permitido pelo evento. E a partir daí, começamos a dançá-la apenas com 5 minutos. Nesse último formato, retiramos os véus, dançamos só com os esnujes e as espadas. Espero que vocês gostem. Analisem. Vejam as diversas formas que nós compusemos. E ainda é uma coreografia inacabada. Cada vez que formos para o palco, acredito que ela será diferente. Então, isso requer uma certa criatividade, um dinamismo dos alunos. Isso é muito bom. Isso exercita a nossa capacidade de improviso e de assimilação. Espero que vocês gostem. Gostando, dá um like. Assine o canal. No blog tem o texto em que eu explico qual foi a principal... Eu explico sobre a coreografia, sobre a música, as partes da música, inclusive. E tem a página no Face. Vai lá, curta a nossa página. Até o próximo vídeo. E tem a página no Face. 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 Abertura 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 Obrigada!